Ainda mais que hoje, a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. A Johan Cruyff Arena fica em Amsterdã e é sem dúvida um dos mais importantes estádios da Holanda. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Porque se eu saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Vem a batida! O gol, essa tem que caprichar mais na próxima. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. E aí E aí E aí Obrigado.